Ela não merece sofrer, meu pai. Não merece. Não aguento mais ela sofrendo. Amanhã me dê um presente, meu papai. Dê o sopro da vida no pulmão dela, nessa bactéria que ela pegou também. Quero amanhã ela viva pra me dar um abraço. Uff, elas... É difícil pra caralho. No aniversário... Sem ela é difícil, cara. E, adeus, amanhã... Quando acordar... Me dê um presente, Deus, por favor, meu pai. Pesado, né, fellas? Você vê a foto da velha aí. Eu quis dividir essa dor com vocês porque pra mim não tá sendo muito fácil. Hoje é véspera do meu aniversário, né? Ano passado, minha mãe, nessa hora, tava fazendo bolo de chocolate pra gente comer. É pesado. Muito pesado. Então, eu não consigo segurar essa dor sozinho, cara. Eu tive que compartilhar com vocês minha dor aí. Pra vocês estarem comigo nesse momento aí. porque é bem difícil. Amanhã é meu aniversário. Eu só queria ir lá do meu lado. Eu só queria ganhar um abraço dela. E se você tem uma mãe, cara... Amanhã... Dá um abraço nela. Manda força positiva pra nós aí. Porque acho que amanhã vai ser um dos piores aniversários que eu já passei na vida. Então, abraça sua mãe. Manda força positiva pra mim aí, pra minha mãe. Porque amanhã vai ser pesado. Manda força positiva pra mim aí, pra mim aí. Manda força positiva pra mim aí, pra mim aí. Manda força positiva pra mim aí. Manda força positiva pra mim aí. Amém! 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 Amém!